R$ 1,2 milha. A CIDADE NO BRASIL 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 Como a complexidade e a diversidade é grande, melhor do que eu ficar falando sobre, já que o nosso tempo é curto, é responder perguntas de vocês, porque, de acordo com o conhecimento e a necessidade de cada um, dentro também do que, lógico, eu puder compartilhar da minha experiência, nós vamos respondendo às suas perguntas. Pode ser? Pode? Essa sensação de déjà vu é mediunidade também? Sim, com certeza. O déjà vu é quando você tem a sensação de que já esteve em determinado lugar. Então, isso se chama pressentimento, muitas vezes, ou percepção da realidade que você projetou que ia acontecer. Você, muitas vezes, pressentiu inconscientemente. Eles falam que já estive aqui. Então, eu sabia que isso ia acontecer de alguma forma. Sim, é uma percepção do mundo maior. Como bloqueia energeticamente uma pessoa no seu trabalho que lhe atrapalha? Como me proteger? Sim, sendo um ser humano de bem. Gente, prestem atenção. Ninguém atrapalha você se você está conectado com o seu eu divino. Entende? Se você estiver em paz com você mesmo, ninguém vai te atrapalhar. Quanto mais você é iluminado, quanto mais você é uma pessoa de bem, quanto mais sereno é você nas suas emoções, menos a gente se preocupa com o que os outros falam. Imaginem a minha situação. Tudo quanto é lá, o que mais tem de gente que reclama do que a gente faz e tenta nos atrapalhar de todas as formas. Se eu for ficar perdendo meu tempo preocupado, é porque o espírito vai tentar atrapalhar, porque fulano não gosta das pílulas, que é Beltrán. Gente, foque naquilo que te cabe fazer. Seja uma pessoa melhor a cada dia, esteja em paz e conexão com Deus. É a sua melhor defesa. Seja um ser humano de bem. Ok? Minha mediunidade consciente é normal? Sim, você tem mediunidade consciente e inconsciente. Para quem não sabe, a mediunidade consciente sabe o que está acontecendo. Por exemplo, você está psicografando. A mensagem vem imediatamente e você toma consciência dela. Inconsciente, você psicografa. Chico Xavier, por exemplo, não sabe o que está sendo escrito. Aí você lê e fala que é uma mensagem que você não sabia. Então, ambas existem. Na adolescência comum, a mediunidade aflorar, sim. Não há, na verdade, Sulimar, um período específico para a mediunidade aflorar. Tem crianças que brincam com amiguinhos imaginários. De imaginário, na maioria das vezes, não tem nada. E você tem pessoas que começam a ter mediunidade de maneira mais ostensiva na fase adulta. Ok? Então, não há uma fase específica para isso acontecer. Por que tem pessoas que, quando bebem bebida alcoólica, ficam mais sensíveis à mediunidade? Ficam do desequilíbrio. Gente, existe uma lei que é a lei da afinidade. Não adianta. A pessoa que bebe e perde a consciência, a vibração dela fica muito baixa. Vamos combinar. Não é? A pessoa está lá bêbada. Você consegue imaginar Jesus bêbado? Não faz sentido. Então, quando a gente perde a consciência, falando besteira, falando bobagem, a vibração cai. Se a vibração cai, naturalmente, a pessoa fica muito mais exposta a energias que vibram também de maneira muito baixa, mais rasteira. E é uma pena, porque, se é um médium ostensivo, quando ele bebe, ele perde a consciência e a percepção, muitas vezes, do que acontece consigo. É livre arbítrio, cada um segundo as suas obras. Por isso que a bebida não é aconselhável, principalmente a bebida em excesso, em especial, para quem é médium. Não faz sentido. É possível fazer o Evangelho no lar sozinho? Claro, Simone. Eu já fiz o Evangelho no lar sozinho durante três anos. Gente, o Evangelho é uma benção. Se você faz sozinho, com duas pessoas, dez, quinze, com seu cachorro, seu gatinho, seu papagaio, papagaio não, papagaio é animal silvestre, mas com seu passarinho, o que eu quero dizer é assim, não importa quem esteja ao seu redor ou não esteja fisicamente ninguém. O Evangelho é uma benção, vai te conectar com a espiritualidade superior e vai te trazer uma paz extraordinária, além de trazer muita luz para sua casa. Os sonhos sempre me dizem algo para um amigo. Sim, pode ser que sim. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona o espírito de verdade sobre os sonhos. O que nós sabemos sobre os sonhos, gente? Parte dos nossos sonhos são lembranças muito longínquas do que nós vivemos quando dormimos. Como isso funciona? Todas as vezes que eu e você dormimos, o espírito se desloca do nosso corpo e vai na erraticidade. Ele roda por aí, com toda certeza. Vamos fazer curso, passear, trabalhar. De acordo com a afinidade, nós vamos nos encontrar com os afins, correto? Então, quando nós retornamos ao corpo, o corpo é um filtro e esse filtro impede a lembrança do mundo espiritual. Em alguns momentos, ela vaza, cheia de simbolismos. Então, algumas vezes, não são todas, o que nós lembramos são sonhos. Ah, isso aí é papai. Ah, isso aí é com a vovó. Às vezes, não era um sonho. Foi real. Você encontrou com seu pai, com sua avó no mundo espiritual e você guardou essa impressão. E, muitas vezes, o sonho é o resultado, sim, do conteúdo simbólico do inconsciente, algo que a psicanálise trabalha muito bem, né? Parte do desenvolvimento do trabalho de Sigmund Freud, nos explicando como que esse conteúdo pode ser elaborado. Então, nós temos sonhos com essa função dupla, né? Com essa função dupla. Mas a mediunidade de sonhos, há até um nome onírica, mediunidade onírica. Aqueles que sonham, veem o mundo espiritual, têm a consciência plena, acordam e o que a pessoa viu acontece aqui no mundo real. Como se dá o desenvolvimento mediúnico? Bem, se você tem a possibilidade de trabalhar isso em uma casa espírita, é o ideal. Por quê? Porque você vai participar, primeiro, de uma reunião de estudos em que você vai estudar o Evangelho, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Dependendo da estrutura da casa, você vai estudar sua inteligência emocional para trabalhar suas emoções. E aí, na sequência, cada casa, cada instituição tem uma regra, tem uma norma, você vai participar de uma reunião de estudo mediúnico. E ali você tem uma reunião básica de estudos e a experimentação mediúnica, em que é aberta a possibilidade do processo mediúnico de se manifestar. Então, quem tem psicofonia vai dar facilidade, né? O Espírito vai se aproximar de você, usa a nossa capacidade vocal e se expressa. Quem tem psicografia vai escrever, quem tem evidência vai enxergar e assim por diante. Então, é um processo. E aí você tem orientação de pessoas mais experientes que vão tirando as dúvidas de todo mundo. Como deixar de ser esponja? Na verdade, não tem como deixar de ser esponja, você tem que deixar de absorver coisa ruim, né? Porque esponja de coisa boa eu quero ser, ué! Você não quer não? Eu quero! A gente pode ser esponja de algo negativo ou não. Isso depende muito da afinidade. A oração faz uma diferença grande. Mas o problema não é a pessoa querer orar a sonora da esponja, né? É isso que as pessoas não entendem, gente. Vamos lá! Não dá para brincar de ser bonzinho, entende? Vamos imaginar. Você passa a sua vida toda como uma pessoa desligada, só fala besteira, não é um bom pai, não é uma boa mãe, não é um bom filho, sei lá, desrespeita as pessoas, maltrata os animais, sabe? Tem um estado de humor esquisito, estranho. Aí, um dia, você tem um processo mediúnico. Você fala, nossa, estou perdendo energia. Você lembra da palestra aqui que nós estamos fazendo? Um dia aquele Ricardo falou que eu sou média esponja, será? Eu acho que eu vou rezar. Aí você reza. Aí fala, pô, mas estou sentindo que não melhorou nada. Mas, lógico que não melhorou nada, ué! Gente, a oração verdadeira é uma vida santificada, é um processo. Não adianta você rezar um Pai Nosso na hora de uma crise quando a sua vibração habitualmente está lá embaixo. Então, você precisa ser um ser humano de bem o tempo todo, se esforçar pelo menos, com certeza, para você ter o mérito de, na hora da prece, a sua vibração se elevar e você conseguir sentir leveza. Então, repito, quanto mais você for um ser humano de bem, com valores elevados, fazendo sua reforma íntima, quanto mais você evita falar mal da vida dos outros, quanto mais você se importa com as pessoas, com a natureza, com os animais, entende? Em ser uma pessoa que realmente faz diferença, é claro que, na hora que você precisa da intervenção divina, você tem mérito, entende? Você tem exercício nessa área. E veja que eu não estou falando de religião, ok? Você pode não ter nenhuma religião e ser uma pessoa maravilhosa e pode ter uma religião e ser uma pessoa hipócrita, por exemplo. Então, isso tem a ver com você, com cada um de nós. Minha filha de 13 anos tem calafrio, sente que tem alguém perto e muita enxaqueca porque está ligada à medida? Provavelmente. Ninguém pode afirmar. Não tem como afirmar isso. Claro que tem que analisar, tem que se conversar, ver se não tem nenhum processo biológico nela, porque, às vezes, nem tudo que reluz é ouro. Não é, gente? Muitas vezes existem fenômenos físicos que a gente passa e a pessoa passa porque ela deixou de fazer alguma coisa. Vou te dar um exemplo. Eu conheço um caso de um sujeito que vivia falando isso. Eu estou passando mal, inclusive, perto da reunião mediúnica. Eu estou sentindo que tem algo. Nossa, eu acho que vou desmaiar. E o pessoal naquela coisa. Calma, a reunião não é agora. Depois, serena, tranquiliza. Depois, nós vamos descobrir que o sujeito não comia. Literalmente, ele não jantava. Ele saia do trabalho e só ia comer quando chegasse em casa. Sabe o que ele tinha? Fome. Parece piada, não é? Mas é sério. Fome. Não tinha mediunidade, não era fome. Então, aquela bambeza, aquela coisa era fome. Então, nem tudo que reluz é ouro. Muitas coisas que a gente tem são fenômenos biológicos e, sim, não tem nada de mediúnico. Ok? Então, fiquem alertas e atentos a isso. Algumas outras coisas, aí sim, nós temos um processo mediúnico. Dito isso, é importante a senhora levar sua filha em uma casa espírita para que a senhora possa conversar com eles. Isso, sim, lógico, se a senhora estiver aberta para essa proposição que nós estamos fazendo aqui, para que você possa trabalhar, para entender melhor, dentro da linguagem espírita, o que pode ser feito com sua filha. Provavelmente, ela vai para a homocidade, vai ser feito um tratamento espiritual com ela e tudo vai se normalizar. Essa sensação de ouvir uma história e ter muitos arrepios quer dizer algo? Depende, gente. Pode ter uma história e estar sensível. Sou médium ostensível, mas tenho afinidade com o catolicismo. Mas a Igreja não me autoriza a participar das coisas. Por isso, falaram que eu preciso escolher. Como vou escolher e não frequentar um lugar? Pois é, minha querida, é uma questão de opção. Eu vou te contar. Antes de ir para a casa espírita a primeira vez, eu fazia crisma. Entende? Eu pensei em ser padre. Muita gente sabe disso. Quando eu era criança, eu queria ser padre. Então, eu fiz a primeira comunhão, pensei em fazer crisma. Mas é uma questão de opção. Eu, por exemplo, comecei. Eu ia na crisma e ia na casa espírita. Chegou uma hora em que a religião católica não tinha mais para me oferecer o que eu pedia. Mas eu amo o catolicismo. Aliás, eu respeito todas as religiões, não é só o catolicismo, todas. Agora, no nosso retiro espiritual, por exemplo, que nós tivemos agora no Carnaval, foi feito em um ambiente católico lindo, que é um santuário na Grande BH, em que, inclusive, a padroeira, a irmã Benigna, está lá prestes a ser santa, a ser beatificada, canonizada, funda a ordem aqui. Então, assim, não importa a religião, importa o nível de orientação. Agora, claro, a religião católica não vai te dar a orientação que você precisa se você é médium ostensível, ponto. Isso é um fato. Tanto que tem muitos padres que são médios e que vão às casas espíritas na surdina. Conheço alguns casos assim. Chico Xavier, por exemplo, tinha amigos padres que tiravam dúvidas com ele, e o próprio Chico estimulava-os a não sair da igreja. Por quê? Porque eles iam ser muito mais úteis na igreja. Eram padres com a mente aberta, com o coração mais sensível, e, claro, queriam ajudar muito mais, continuando onde estavam. Gente, prestem atenção. Essa história de selo religioso pouco importa ser besteira, não é? O que importa é o crescimento do coração. Chico era católico, Divaldo Franco era católico, e os seus padres respectivos liberaram os dois, porque os dois eram jovens quando descobriram a mediunidade ostensiva, e se sentiam culpados. O Chico era professor de catequese, só para vocês terem ideia. Ele dava aula de catequese. Entendeu? Então, quando ele sai para poder dar andamento ao processo mediúnico e se torna espírita de maneira ostensiva, havia o padre Sebastião Escazello, na época, lá em Pedro Leopoldo, que libera, abre aspas, o Chico, para que o Chico não se sentisse culpado ou pesaroso. O Chico sempre foi grato a esse padre e depois foi transferido lá para Santa Catarina pela caridade que ele fez, porque o padre podia ter feito o quê? Chantagem. Não, imagina! Entendeu? O Divaldo, por exemplo, viu um parente do padre lá de Feira de Santana. O padre ia duvidar disso. A mãe do padre estava falando com o Divaldo de coisas que só ela sabia. Entendeu? Então, assim, é só a gente ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. Mas essa é uma escolha que só você pode fazer no seu tempo, se você achar que deve. Eu fiz a minha, estou muito feliz e, com certeza, sou grato à religião católica, que me trouxe muitas coisas boas. Mas, em termos de conhecimento espiritual e da formação do meu caráter e de tudo o que eu faço hoje, sem o espiritismo, não seria nada. Música 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 Música